Não terminou de me falar sobre aquele grande giro humano. Primeiro é gira-gira e é tão legal. No ano passado, as coisas na escola não estavam tão boas. Então, meu pai me levou ao parque e nós fomos no gira-gira um milhão de vezes. A alcadeia! Ei, eu tô flutuando aqui. Uou, isso foi Fabulobo! Espera, lobisomens falam Fabulobo? Bom, eu sou uma menina lobo e eu acabei de falar, então acho que sim, né? Eu sou a Claudine, eu sou nova. Deve ser o Romulus, né? Uou, ele é o Romulus. É extra sensorial. Ah, sim, a humana. Ouvimos que você tava rondando por aqui. Ah, meio humana, meio menina loba. Não extra sensorial. Mas eu sabia que você apareceria por aqui. Certo, bom, eu preciso de ajuda. Sua lobo ajuda, na verdade. Então, por acaso eu tenho que me transformar na lua cheia? Segura esse uivo aí! A gente não pode deixar estranhos ouvirem a lobo sabedoria. Ah, é? Nenhum estranho. Faz sentido. Aparece na nossa reunião de Alcateia essa noite, perto do cemitério de animais, mas vai sozinha. Alcateia, bora! Espera, quer dizer, o cemitério de animais além da sombra do segredo? Tch, 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 tch